O céu da lomba do Pinheiro está com cerca, gente! Finalmente a Prefeitura, depois das nossas várias denúncias e de luta no ano passado para concluir a obra, para garantir os recursos que o governo federal colocou aqui, agora, depois da casa arrombada, finalmente está fechado. Mas a responsabilidade é clara da Prefeitura, dos representantes do prefeito da lomba do Pinheiro, pela depredação que aconteceu nessa obra que estava quase pronta. Mas agora nós vamos acompanhar a recuperação do que falta, porque a comunidade da lomba do Pinheiro precisa desse espaço de esporte, de lazer e de cultura. E mais, quero deixar bem claro, o Ministério Público e o Tribunal de Contas ainda vão verificar a responsabilidade de quem deixou depredar e perder recursos públicos e atrasar mais ainda essa obra.